Não desistamos de fazer o que é bom. Uma ideia para se pensar. Nós ficamos muito felizes quando as pessoas reagem bem às boas novas que pregamos. Mas ficamos tristes quando elas não fazem isso. Neste estudo, vamos ver que o nosso sucesso e a nossa alegria no ministério não dependem da reação das pessoas. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido se não desanimarmos. Para nós, é uma grande alegria e um privilégio ser uma testemunha de Jeová. Nós levamos o nome de Deus e mostramos que somos suas testemunhas por participar do trabalho de pregar e fazer discípulos. Ficamos muito felizes quando conseguimos ajudar alguém que tem a disposição correta para com a vida eterna a se tornar adorador de Deus. Atos 13, 48 O apóstolo Paulo alertou Timóteo. E Paulo acrescentou, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. 1 Timóteo 4, 16 Muitas vidas estão em jogo. Como queremos ser governados pelo reino de Deus, nós prestamos constante atenção a nós mesmos. Fazemos isso por agir de uma forma que dê honra a Jeová e que esteja em harmonia com as boas novas que pregamos. Mostramos que prestamos atenção ao nosso ensino por nos preparar bem para o ministério e por pedir que Jeová nos abençoe antes de pregarmos a outros. Somos gratos a Jeová pela forma amorosa como ele encara o nosso serviço. Ele sabe que não podemos obrigar as pessoas a nos escutar e a se tornar seus adoradores. Mesmo assim, ele presta atenção ao nosso esforço e ao amor que temos por ele e nos recompensa por isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL